Você sabe o que é o Talmud? O Talmud é uma parte da Toral Oral, foi entregue a Moisés do Monte Sinai, e ele é basicamente focado e voltado para a comunidade judaica. Porém, existem trechos dentro do Talmud que falam sobre as sete leis de Noé, que são as leis universais, e é apropriado para cada ser humano estudar isso. Um não-judeu que estuda as suas leis no Talmud, ele também é considerado como um sumo sacerdote. Então, nesta aula que está entrando, nós estamos disponibilizando para você um assunto muito interessante sobre as sete leis dos filhos de Noé, que consta no Talmud. No início da aula, eu farei uma leitura sobre o Talmud em si, e depois nós vamos entrar nas opiniões, e mais tarde, nas discussões sobre essa lei. Ok? Se você estiver interessado a aprender um pouquinho mais, então faz o seguinte, clica aqui embaixo, abaixa a setinha, está escrito lá, estivatbreinor.com, é o nosso site. Lá você vai poder ter acesso a algumas aulas gratuitas, e se você quiser se aprofundar um pouco mais, receber conteúdos praticamente diários, então você pode escolher um dos planos, que além de você estudar, se tornar um sumo sacerdote, ou como um sumo sacerdote, você também vai estar apoiando o trabalho do movimento breinor no Brasil, em divulgar a Torá para todo o povo brasileiro. Ok? Então, estão prontos? Estão prontos? Venham comigo. Olá, caro amigo, hoje nós vamos estudar um pouquinho do Talmud dentro da Estivato Breinor. O Talmud faz parte da Torá oral, foi recebida por Moisés no Monte Sinai, e foi transmitido oralmente durante 40 gerações, até que chegou o grande Rabiúda, nasci, e escreveu, colocou no papel, nós vamos explicar posteriormente em outra aula, por que ele fez isso, uma vez que era somente a Torá oral, era proibido escrever, mas ele acabou escrevendo o primeiro livro da Torá oral, que é a Mishnah, e mais tarde foi feito também o Talmud, que é um desenvolvimento da Mishnah, ok? O Talmud faz parte da Torá oral, ele é mais direcional do estudo dos judeus, porém, todas as sete leis, tudo o que envolve as sete leis no Talmud, então, o não judeu deve estudar, e não só deve estudar, quando ele estuda, ele se aprofunda nisso, ele é considerado como um sumo sacerdote, ok? Então, vamos ver aqui um trecho no Talmud, tratado de Sanedrin, Sanedrin Sinédio, página 56b, ok? Vocês têm aí no PDF, então vamos ler e vamos comentar, tá bom, gente? Vamos lá, ensinaram nossos sábios, sete preceitos foram ordenados os filhos de Noé, justiça, bênção do nome, quando o Talmud fala bênção do nome, ele não quer falar mal de Deus, então ele usa um eufemismo, ele não quer falar maldição, amaldiçoar o nome de Deus, blasfemar, ele usa um eufemismo, ele fala bênção do nome, então, vamos lá de novo, justiça, bênção do nome, não blasfemar, não praticar idolatria, não praticar relações incensuosas, derramamento de sangue, não derramar sangue, ok? Assassinato, não roubar e não comer um órgão de um animal vivo, só essas sete mitos votos, assim fala o Talmud, que elas foram ordenadas os filhos de Noé, já na época de Noé, lá atrás, no dilúvio, Noé foi ordenado, transmitia seus filhos, de acordo com o Talmud, a gente vai ver depois, que na verdade, Adão já foi ordenado essas mitos votos, e Noé foi ordenada a sétima, que não comer um órgão de um animal vivo, Adão era vegetariano, ok? Ele não podia comer animais, é claro, veja, ele conversava com os animais, não é mesmo? A gente vê lá na Torá, nos Midrashim, que ele conversava com todos os animais, até não seria apropriado você tomar um café com o teu amigo, né? O Adão tomou um café com o teu cachorro, depois fala para o cachorro, vamos comer um churrasquinho, e fazer ele na churrasqueira, né? Não era apropriado, então Adão era herbívoro, herbívoro, só comia vegetais, frutas, o primeiro que começou a comer carne, foi autorizado a comer carne, foi Noé, e aí então foi introduzida essa sétima proibição de comer um órgão de um animal vivo, ok? Então, assim falou o Talmud, sete preceitos, foi estudado, o Talmud continua, foi estudado em outro lugar, dez mitos votos, os israelitas foram ordenados em Mará, o que é isso? Quando os hebreus, os israelitas, filhos de Israel, Bnei Israel, ainda não eram judeus, hein? Eles saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, foram para o deserto, eles acamparam em Mará, logo no primeiro mês, um local chamado Mará, era um oásis, tinha lá setenta tamareiras, tinha lá fontes de água, e naquele momento, o que aconteceu? Os dez mitos votos, dez preceitos, os israelitas foram ordenados em Mará, nesse local. As sete que os filhos de Noé receberam sobre si, Então, Moisés fortificou, ele reordenou essas sete mitos votos, e foi acrescentado a eles, essas sete, justiça, shabat e honrar pai e mãe. Então, dez, sete de Noé, justiça, shabat e honrar pai e mãe. Bom, aqui, tem uma pergunta que, gritante, logo uma pergunta gritante aos nossos olhos, não é? Qual a pergunta? Veja, qual são as sete? Uma das sete é a justiça. E aqui, o Talmud fala que eles foram ordenados às sete, mais justiça, mais shabat e honrar pai e mãe. Então, ora, se a justiça já é uma das sete, como você está acrescentando aqui três que é a justiça própria? Então, a princípio, você não tem que acrescentar justiça. Já estava dentro das sete? Então, como assim? Como funciona? Vamos continuar, o Talmud vai entrar um pouquinho nessa discussão, vamos ver aqui. Disse Arra Bariakov, isto quer dizer que foram ordenados a estabelecerem tribunais de justiça em cada estado, em cada cidade. O que significa justiça? Justiça, que ele dá uma resposta. Ele fala, primeira justiça dos sete, não é verdade? Não era estabelecer tribunais. Ele fala que a justiça que eles foram ordenados a estabelecerem tribunais em cada estado, em cada cidade. Ele tenta tentar responder, fala, não, veja bem, até então eles deviam fazer justiça. Agora eles foram ordenados a colocar em tribunais. Ou seja, a justiça das sete leis não era colocar em tribunais. Era fazer justiça de uma maneira geral, ser uma pessoa justa, não matar, não roubar. E depois, em Mará, foi acrescentada a justiça, que significa colocar tribunais. Tudo bem? Então assim tenta responder a Guimarã, essa aparente contradição que nós encontramos entre os dois ditados dos sábios antes. Só que a Guimarã, o Talmud, não aceita isso. Ele fala, não, essa resposta não está boa. Por quê? Talmud faz a pergunta. E os filhos de Noé não foram ordenados a fazer esse tipo de justiça, a colocar em tribunais? Ou seja, o Talmud pergunta. A justiça que está dentro das sete leis não é para colocar tribunais? E estudamos, eu estou lendo dentro no PDF, estudamos. Assim como os israelitas foram ordenados a colocar tribunais de justiça em cada cidade, assim também os filhos de Noé foram ordenados a estabelecer tribunais de justiça em todo estado e em toda cidade. Ou seja, o Talmud, ele fala que assim como os judeus foram ordenados a colocar tribunais de justiça em todas as cidades, está escrito na Torá, Juízes e guardas colocarais em todos os seus portões, em todas as suas cidades. Da mesma maneira, os filhos de Noé também foram ordenados a colocar tribunais. Então, no final das contas, faz parte das sete leis colocar tribunais em cada cidade. Então, essa resposta que eu tentei dar antes, explicar que são dois tipos de justiça, da mitzvah de justiça, ou seja, que dentro das sete leis é só para a gente fazer a justiça. E em Mará, os judeus foram acrescentados, Moisés e outros israelitas também, a mitzvah de colocar tribunais em cada cidade, essa resposta não é boa. porque dentro das sete leis também se encontra colocar juiz e tribunais em cada cidade. Então, nós não entendemos, ficou a pergunta, nessa segunda frase, que como assim dez mitzvot foram ordenados, sete leis dos filhos de Noé e mais justiça. Não dá para entender? Então, aí vem a resposta do Talmud, Talmud, ele dá uma resposta e ele explica o seguinte, esta beraita, ou seja, esse primeiro estudo, ou melhor, essa segunda frase que vocês têm na apostila, no PDF, que dez mitzvot foram os israelitas ordenados, mas as sete leis de Noé e mais a justiça. Quem que disse isso? Então, ele explica, é de acordo com o tana da casa de Menashe, que exclui dar e inclui sa. Deixa eu explicar. O que é o Talmud, gente? O que é o Talmud? Como eu expliquei para vocês no início da aula, foram ensinados muita coisa oralmente, que não foi colocada no papel. Depois de quarenta gerações, Rabiuda nasce, ele sentiu que o povo tinha ido para o exílio, o templo foi destruído, as perseguições contra os judeus eram muitas, eles não conseguiam estudar direito a Torá, como estudavam antes. Antes, eles ficavam o dia inteiro numa, uma estivar somente estudando a Torá, o tempo inteiro, então, eles discutiam, debatiam. Depois dessas quarenta gerações, os judeus foram para o exílio, Rabiuda teve medo que fosse perdido a Torá oral do povo judeu, que fosse esquecida, eles não tinham mais a condição de estudar como estudavam antes, ok? Então, o que ele fez? Ele colocou no papel, ele contratou os maiores sábios da geração, colocou eles na sinagoga a vida inteira, eles estudavam, debatiam, baseado nas regras que Deus deu para Moisés para que fossem estudadas a Torá. Essas regras fazem parte da Torá oral, então, eles estudam isso, chegam conclusões, ou seja, essas conclusões baseadas nas regras que foram entregues para eles estudarem, e essas conclusões fazem parte da Mishnah ou do Talmud, que é a Torá oral. Então, quem disse esse trecho, pergunta o Talmud, que foram entregues sete leis, mais a justiça, ele fala, isso foi o pessoal da Yeshiva, da casa de Menaché, aquela Yeshiva do Menaché, eles chegaram a essa conclusão, mas eles têm uma outra linha de pensamento, eles excluem Dar, incluem Sá, que quem excluem Dar, eles, quando eles contam as sete leis, eles tiram Dar, eles tiram Dar, Dar é Dalet Hav, Dalet é Dinim, que é a justiça, e Hav de Birkat Hashem, a bênção, o blasfêmio, eles, quando falam, a casa do Menaché, quando eles colocam as sete leis, eles tiram justiça, eles tiram Dinim, eles tiram, desculpa, justiça, e a bênção do nome de Deus, a blasfêmia, eles falam que essas duas não estão, dentro das sete leis dos filhos de Noé, eles incluem outras duas, que é Sá, que é Sirus, castrar, não poder castrar um animal, e Kilain, que é, por exemplo, você, enxerto, enxertar uma árvore, ok? Ou, fazer enxertos de animais, mudar um pouquinho a natureza, da criação, cruzar, ele inclui, ou seja, Kilain, é o cruzamento de, cavalo com burro, que nasce um jumento, por exemplo, eles proíbem esse tipo de prática, na verdade, tudo é proibido, a lei, o veredito fica, com, a casa do, não com a casa do Menaché, não com a Esfad Menaché, as sete leis, é como o Talmud fala antes, e como nós, hoje em dia, prosseguimos, porém, é proibido também, para o filho de Noé, fazer enxertos, ok? Enxertar animais, cruzar animais, de diferentes espécies, e também, árvores, ou plantas de diferentes espécies, também não pode enxertar, uma, um limoeiro, uma semente de limão, dentro de uma, uma muda de limão, dentro da laranjeira, é proibido para um menor, para um filho de Noé, fazer isso, ok? É proibido enxertos, também cruzar animais, diferentes espécies, é proibido também, para o filho de Noé fazer, porém, ela não foi considerada, dentro das sete leis, no final. E a conclusão é, que as sete leis, incluem a justiça social, a justiça de uma maneira geral, também. Ok, muito bem. E vamos ver, Maimonides realmente, na Lei de Reis, capítulo 8, versículo 14. Então, vamos ver, Maimonides, na Lei de Reis, capítulo 8, versículo 14, ele realmente, ele define, o que que é, a justiça. Ele traz o seguinte, como é a mitzvah de justiça, entre as sete mitzvot, dos filhos de Noé, são obrigados, a estabelecer juízes, em cada estado, para julgar, essas seis mitzvot. Ou seja, Maimonides, ele define, você tem seis mitzvot, não matar, não roubar, não comer algo, de um animal vivo, não praticar incesto, não praticar idolatria, não blasfemar. E a sétima, é colocar juízes, para julgar alguém, que transgrediu, essas seis primeiras. Tudo bem? E foi, ok, e foi este o motivo pelo qual os habitantes da cidade de Shechem tiveram penas de morte. Porque eles viram e sabiam que Shechem roubou e não o julgaram. Deixa eu explicar aqui o que que Maimonides quer dizer. Ele fala o seguinte, se lembram lá na Torá, aquela história de Leiv e Shimon, dois filhos de Jacó, que eles entraram na cidade de Shechem para salvar, resgatar a irmã deles, a Dinah, que foi capturada pelo Shechem, filho de Ramor. Shechem, filho de Ramor, não somente capturou ela, mas maltratou ela, estrupou ela. E aí, o que aconteceu? Shechem, depois que capturou, estrupou ela, deixou ela no cativeiro e veio negociar com os irmãos de Jacó. Ele falou que era essa menina em casamento, ele gostou muito dela. E eles falaram, vocês fazem a circuncisão e aí a gente conversa. Tá bom, eles fizeram e no terceiro dia, depois da circuncisão, Leiv e Shechem entraram e acabaram com a cidade, mataram todos. Onde está a justificativa para eles fazerem um ato desse? Mataram todo mundo, toda a cidade. Então, ele traz o seguinte, Maimonides, não somente Shechem, que ele estrupou a menina e sequestrou ela. Sequestrar significa roubar, porque nos 10 mandamentos está escrito não sequestrarás. E uma, está escrito nos 10 mandamentos não sequestrarás, não sequestrarás, desculpa, não sequestrarás, significa não roubarás. E ele roubou, ele sequestrou a menina. Ele tinha pena de morte já, ele transgrediu uma das sete leis. O não judeu que ele transgrede essas sete leis teria pena de morte. Hoje em dia, não se aplica essa pena, não tem sinédrio. Exatamente igual um judeu, um judeu que ele transgrede o shabat, seria pena de morte, mas não tem sinédrio hoje para julgar. Então, ele tinha pena de morte. Porém, como é que fica todo o restante da cidade? Por que ele matou o restante? Então, ele fala o seguinte, a cidade tinha a obrigação de colocar tribunais para praticar a justiça social. E não colocou. Todos eles eram cúmplices, eles viram o que ele fez e deixaram correr. Então, eles foram cúmplices, eles não colocaram aqui os juízes, não cumpriram a sete lei, a sétima lei, e é por isso que eles tinham pena de morte. Não julgaram, transgrediram a sétima lei. Ok, assim fala o Maimonides. Só que, é um pouco estranho, o Naarmanides não concorda com isso. Agora, a gente vai se aprofundar. O Naarmanides, ele fala, a resposta do mestre Maimonides não é apropriada aos meus olhos. Agora vai começar, gente, a discussão aqui. Na Manides, Maimonides, por que que realmente ele matou toda aquela cidade, todo aquele povo ali, por que que ele matou? Ele fala que não deveria matar. Ou se ele matou, aliás, ele fala que deveria matar sim, mas tem um motivo pelo qual ele deveria matar. E vamos ver aqui. A resposta do mestre Maimonides não é apropriada aos meus olhos. pois se eles fizeram de acordo com a lei, Jacó deveria ser o primeiro a tomar a iniciativa de matar os habitantes. Veja bem, se eles fizeram algo correto, como falou o nosso mestre Maimonides, por que que Jacó não correu para matar? Jacó deveria ser o primeiro a matar todo mundo, se é de acordo com a lei. E Jacó não fez isso. E se ele não tomou a iniciativa por medo, se Jacó teve medo porque ele era um só com os filhos contra uma cidade inteira e por isso ele achou mais prudente não atacar e não matar, porque ele repreendeu os seus filhos e amaldiçoou sua ira posteriormente. E os dividiu e os espalhou. A gente vê que lá no final, quando Jacó foi falecer, ele chamou os doze filhos. O que que ele falou para o Shimon e para o Levi, para os dois que acabaram com a cidade? Ele falou E vocês foram muito imprudentes, muito impulsivos. Jacó repreendeu os filhos, vocês foram muito impulsivos. E depois está escrito a Raquembe Yacov e a Fitzembe Israel, Yacov ele falou eu vou dividir vocês em Jacó e vou espalhar vocês em Israel. Ele em vez de, o que que ele colocou? O Levi e o Shimon como professores, como escribas que eles tinham que perambular por todo Israel, eles não conseguiam ficar parados no lugar, amaldiçoou eles. Então Jacó aparentemente, falando a Armanes, não aprovou essa ideia, não aprovou, eles fizeram errado, eles não deviam ter matado. Armanes fala que aqueles homens não mereciam pena de morte e Shimon e Levi, os dois filhos de Jacó, quando mataram toda a cidade de Isherem, fizeram errado, não deveriam ter matado. Eles não tiveram o mérito de fazer uma mitzvah e tiveram confiança em... Eles não tiveram o mérito de fazer uma mitzvah e tiveram confiança em Deus que os salvou. Então Armanes, pessoal, ele não concorda com Maimonides. Armanes foi um grande, um grande sábio também, um grande cabalista, um grande estudioso da Torá, líder do povo judeu na Espanha e ele traz aqui, ele foi duas gerações depois no Maimonides, ele fala, não concordo com o mestre, não concordo com Maimonides, porque vocês estão vendo aqui, ele fala, o pessoal de Isherem não merecia a pena de morte daquela cidade. Sendo assim, por que que então eles mataram? E da onde então Armanes, como o Armanes interpreta essa sétima mitzvah? Nós vamos ver aqui na próxima aula que o Armanes tem uma interpretação totalmente diferente do Maimonides sobre o cumprir a sétima mitzvah. O Armanes fala que a sétima mitzvah de justiça social não é somente colocar juízes em cada cidade. Ele fala muito mais que isso, mas isso a gente vai ver se Deus quiser na próxima aula. Tudo bem? Até lá, gente. Bom dia. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti